Alô amantes do toque do berrante, alô povão sertanejo, você que curte sim os verdadeiros toques de berrante Vamos fazer aqui, começando já hoje, o primeiro toque de berrante, uma saída de boiada Depois vamos fazer um toque que a boiada já viajou 10, 15, 20 dias Fazer um toque chamado toque do estradão Para animar a boiada, para a boiada poder balançar a barbeira e caminhar na sequência Primeiro, solta de boiada Boiada viajou aí, 10 marchas, 15 marchas, está com preguiça, tem que balançar a barbeira Bora, tem que caminhar com mais emoção, então vamos animar a boiada ao toque do estradeiro O que é isso? Amém. Brevemente tem mais, continue no canal, acesse ali no canal DJ Flash.